Olá, meu nome é Marielle Borges, estudante de odontologia da UFBA, vou apresentar minha pesquisa intitulada Prevalência e Gravidade da Cari Dental em Pré-escolares e Fatores Associados no Município de Salvador, orientada pela doutora Maria Beatriz Cabral. O principal indicador de alteração da saúde bucal é a CARI e atinge cerca de 2,3 bilhões de adultos e 560 milhões de crianças no mundo, sendo a doença crônica mais prevalente em crianças e adolescentes nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. As lesões de CARI se iniciam como manchas brancas que progridem rapidamente, levando a uma extensa destruição coronária. A CARI infantil consiste na presença de um ou mais dentes cariados, perdidos ou restaurados em uma criança menor de 6 anos de idade e, apesar do declínio da sua prevalência em crianças ocidentais, continua sendo um grande problema mundial. De acordo com alguns estudos, a taxa de prevalência da doença em países mais desenvolvidos é de 1 a 12% e em países menos desenvolvidos cerca de 70%, sendo que a maior prevalência se encontra em crianças de 3 e 4 anos de idade. Dizemos que a doença CARI é uma doença de etiologia multifatorial porque são diversos fatores que podem influenciar no surgimento e agravo da doença, como, por exemplo, fatores culturais, estado civil materno, estrutura social, hábitos alimentares e escolaridade dos pais. Esse foi um estudo epidemiológico de costa transversal em Salvador, Bahia. Foram utilizados dados secundários da FAOFBA com parceria com a Secretaria de Saúde e Educação de Salvador em 2018. Foi realizado no Centro Municipal de Educação Infantil, que são as CEMEIs, e nas Unidades Básicas de Saúde dos 12 Distritos de Salvador. Foram avaliadas crianças de 3 a 5 anos de idade. Esse estudo já foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Odontologia e foi utilizada a escala de impacto na saúde oral na primeira infância para avaliar a percepção das mães sobre a qualidade de vida das crianças. A avaliação se deu em duas etapas. Primeiro aconteceu uma entrevista padronizada com a mãe ou com o responsável para conhecermos os dados socioeconômicos demográficos de saúde bucal, aspectos comportamentais e qualidade de vida da população estudada. E a segunda etapa foi o exame clínico propriamente dito. Em relação aos resultados, foram avaliados 1.591 pré-escolares, com a média de idade de 4 anos e 4 meses. A distribuição do sexo se deu de forma homogênea, o COD foi de 1,43, o COS 2,51, 63,5% das crianças estavam livres de cárie e 36,5% já haviam experiência com a doença. Na tabela 1, observamos as características sociodemográficas da população estudada, onde há a predominância de criança de cor preta ou parda e 64,4% tinham idade maior de 36 meses. No que se refere à escolaridade da mãe, 70,8% das mães possuíam o segundo ao terceiro grau completo. A maior parte das crianças morava em casas de alvenaria, tijolo ou apartamento e 76,8% das casas não apresentavam idade. Na tabela 2, estão expostas as características de saúde geral e aspectos comportamentais da população estudada, em que 62,3% das gestações não foram planejadas, 43,3% das crianças foram aumentadas até o intervalo de 13 a 72 meses de vida, e em relação à saúde bucal, 67,8% das crianças frequentam escolas que realizam a escovação supervisionada. Quase metade dos pré-escolares estudam em escola que participam de programas de saúde bucal, possuíam alimentação cariogênica e possuíam biofilme visível, sendo que 85,2% delas possuíam hábito de alimentação equilibrada e 10,9% possuíam manchas brancas. Na tabela 3, são apresentados aspectos comportamentais relacionados à qualidade de vida da população estudada. Em relação aos problemas de tratamento dentário, 7,1% das crianças já ficaram irritadas, 5,4% já tiveram dificuldade de dormir, 3,2% já evitaram sorrir ou rir, e 4% delas já faltaram à creche ou à escola. Em relação à dor, 21,3% dos pré-escolares já relataram sentir dores nos dentes, boca ou nos maxilares. Na tabela 4, temos a prevalência e razão de prevalência das associações de cari dental e variáveis sociodemográficas. As variáveis que apresentaram associação positiva e significante estatística com experiência de cari foram idade, escolaridade materna e umidade da casa. Estão expostas na tabela 5 a prevalência e razão da prevalência da associação entre cari dental e variáveis de saúde geral e aspectos comportamentais da população estudada. Aqui nessa tabela, podemos observar que a única variável que teve uma relação positiva com a experiência de cari sem significante estatística foi a escovação supervisionada na escola. As variáveis tempo de amamentação natural, consumo de doce, alimentação equilibrada, biofilme visível e presença de mancha branca tiveram relação positiva com a experiência de cari e significante estatística. Na tabela 6, se apresenta a prevalência e a razão de prevalência entre cari dental e variáveis de aspectos comportamentais relacionados à qualidade de vida dos pré-escolares. Nesse grupo, todas as variáveis apresentaram associação positiva com a experiência de cari e significante estatística. Portanto, pode-se concluir que os fatores socioeconômicos estão diretamente associados à presença de cari em pré-escolares, especialmente a escolaridade da mãe, que é um fator potencialmente importante no que se diz respeito à doença. Foi possível observar com o presente estudo que a cari em dentes descidos é mais frequente em crianças maiores de 36 meses de idade que possuem uma dieta cariogênica. Crianças com biofilme visível e presença de manchas brancas também possuem maior probabilidade de ter a doença cari. Através do estudo, também foi possível observar o impacto da cari dentária na qualidade de vida da população estudada, causando diversos problemas como dor, perda precoce na dentição descida, inchaço e má oclusão.